Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Tudo Receitas. Hoje vamos te ensinar a fazer um bolo de maçã que todo mundo vai te pedir a receita. É o bolo de maçã de 3 xícaras. 1 xícara de farinha, 1 xícara de açúcar e 1 xícara de leite. Fica maravilhoso! Você precisa de 2 maçãs descascadas e cortadas em pedaços pequenos. Se você gosta de receitas fáceis e rápidas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A maçã é umquecida muito rápido, então colocamos o suco de meio limão em cima da maçã. As minhas duas maçãs pesam aproximadamente 200 gramas. Agora separamos uma xícara de leite de 300 ml. E colocamos o leite em cima da maçã. E batemos com um mixer. Em aproximadamente 1 minuto está pronto. Deixamos o leite com a maçã separado para usar mais tarde. Em outra tigela, coloque 3 ovos médios e 1 xícara de açúcar de 200 gramas. Agora batemos bem os ovos com açúcar até dobrar ou triplicar seu volume. Coloque 1 colher de chá de canela em pó. E 40 gramas de manteiga derretida, são 30 ml. 1 colher de chá de essência de baunilha. Agora juntamos o leite com a maçã que fizemos no começo. Com essa mistura misturamos bem. Colocamos 1 xícara de farinha de trigo com fermento. Ou, se a sua farinha não tiver fermento, você tem que adicionar 1 colher de chá de fermento em pó. 1 xícara de farinha pesa 200 gramas. Para que o seu bolo fique bem fofinho, você tem que peneirar a farinha antes de colocar. Misture bem até que não esteja empelotado. A minha forma tem 20 cm de diâmetro. Despeje a mistura na sua forma untada com a manteiga ou óleo. Pré-aqueça o forno a 180 graus por pelo menos 10 minutos. Agora vamos colocar uma maçã bem grande ou duas pequenas descascadas e cortadas em fatias bem finas em cima da massa. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Pré-aqueça o forno a 180 graus de água. Pré-aqueça o forno a 200 graus. Coloque alguns pedaços de manteiga em cima e polvilhe com açúcar para ficar bem douradinho. Coloque no forno a 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Quando você tirar ela do forno, você pode pincelar um pouco de geleia de pêssego por cima. Fica uma delícia, super recomendo! Espero que tenham gostado dessa receita. Se você não quer perder minha próxima receita, não se esquece de se inscrever no canal. Também não se esquece de ativar as notificações com o sininho. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!